Ah, onde vai ter uma arma decente? Só vai ter a KN mesmo. Eu não sei como é que a gente vai chegar naquele teleporter lá. Tá ligado que você tá me fazendo fazer esse caminho na KN duas vezes, né? Tô indo com você e depois vou ter que ir lá de novo. Mas o seu caminho vai ser pela metade. Você já vai nascer no spawn mesmo? Porra, você podia ter matado e ido aí no meio do round. Ah, cadê pra cá? Bom, eu já vou até ficar por aqui. Tão bem antes da internet cair, japonês. Já vou ficar por aqui. Ah, entendi. Eu morro. Já acabou, otário. Lembra? Teve um mapa que aconteceu e uma vorada parecida, lembra? Lembro o mapa do paraquedas, né? Eu gritando desesperado. Cadê o zumbi, mano? Não sei. Morreu. Acá não tem nada. Hoje tem que achar os teddy bears e rádios. Só eu que acho essa porra, mas tem uns cinco teddy bears e uns três robôzinhos do arredo. Achei um teddy bear já. Deve ter uns muito escondidos, tipo, fora do mapa, assim. Fantasiado de manequim? Tô mirando no mato, porra. Cadê a porra do zumbi, mano? Eu não sei. Mato do zumbi aí, tava no spawn, né, velho? Vai em direção ao spawn que você acha ele, né? Pô, mas eles têm que renascer perto de mim, velho. Não, não tem não. Eles vão ficar andando. Entendi. Aí, não falei? Ah, lá vamos nós. E o double tap é aberto aqui, japonês? Ah! Ah, mal de memória mesmo, hein, Sunset? Meu Deus do céu. Inclusive, eu tenho que ir comprar ele. Você sabia que você é double tap, velho. Eu te avisei, porra. Você ainda perguntou onde que é o double tap? Ou você ainda falou, ah, eu quero, hein? Eu falei, não, vamos comprar o jugger primeiro. Punei, salva meu cu, hein. Eu tô indo lá comprar meu double tap, porra. Carma você, não. Não, você é muito escroto, velho. Tô voltando, mas, porra. Você sabe que eu tô todo fodido e sai vazado. Ué, eu achei que você ia chegar lá. Bicho pra caralho nascendo aqui. Eu não sabia que ia ter bicho no teu caminho. Eu achei que você ia chegar lá de boassa. Oh, de boassa. O problema é que nasce bicho lá em cima. Esse mapa tem água pra caralho, pacífico. Pois é, por isso que eu tô meio no cu. Tava subindo e tinha negro descendo. Nesse caso, nem se eu tivesse aqui, não ia dar pra te salvar, meu amigo. Vamos fazer círculo aí pra eu poder ir lá. Se não, fodeu. Esse mato alto, coisa chata. É? Pode ir, eu acho. Ah, tem um descendo aí. Não, tem um descendo lá. Vamos pular, né, mano? Vai, compra. Se quiser, já fica por aí e alimenta a caveira daí. Se bem que sem o Juggler eu não sei se é muito seguro ficar aí. Não, com essa arma até dá. Mata ainda não, tá todo mundo aí, né? Todo mundo aqui. Tá atirando, atirando, não tá apontando nada. Alô? Ah, caiu de novo, gente. Meu Deus do céu. Tá foda essa internet, gente. Eu sou sete, agora fodeu. Eu vou lá pro spawn, vou comprar meu double tap. Tô ouvindo a arma dele. Tá, 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 tá aí os pontos seiscentos e vinte. Ah lá, já foi-se. Já se foi o disco voador! Eu acho que os zumbis nesse mapa não respawnam. Do tipo assim, se eu afastar deles... Eles não vão respawnar aqui perto de mim, igual é no zumbis normal, tá ligado? Da Treyarch. Eles continuam vindo, eles tão tudo vindo de lá. Então se eu ficar mirando aqui, eu vou pegar todo mundo. Só que, ó, esses aqui são os que tão spawnando agora. Não, são os novos. Bom. Novamente, somos só eu e vocês, meus gamigos. Agora, o que que a gente pode fazer mais, eu não sei. Na verdade, eu tenho que achar novos locais pra gente abrir. Vamos fechar esse round? Fechar não, né? Deixar um zumbi? E eu tento abrir mais alguma coisa, mais alguma área. Ó, e o Tário? Bom, dois zumbis left. Nossa, já tô quase sem munição na KN. 7.500. Deve dar pra abrir umas boas coisas, né? Essa aqui foi a porta... Aqui foi o que o Sosset abriu, né? Que eu não sei aonde abriu. Pô, eu quero saber chegar lá, ó. Naquela caixa, gente. Aqui não faz nada. Ah, lembra que tinha um Clear Debris secreto aqui, ó? Secreto, entre aspas, né? Escondido. Vamos abrir ele pra ver o que que acontece. Aqui atrás, ó. Dois contos. Ok, abri. Vamos ver se abriu algo por aqui. Senão, a gente volta lá pro spawn e... E analisa por lá. Bom, aqui não fez nada, vagabundo. Na real, a caixa não tá nessa área aqui depois. Ela tá na área depois, depois. Entendeu, Sosset? Entendi. Uma ótima área. Aqui, gente. Achei. Vai tomar no cu. Larga de ser um otaríssimo. Na moral, tanto esforço pra nada, velho. Peguei a porra da KN. Tanto esforço pra nada. Não, pior que você caiu... Opa, achei uma arma no chão. Olha, uma BAL 27, gente. Lembra da Balsa, Sosset? Do AW? É, a única arma boa daquele porra daquele jogo. E... Então, daí você tava lá em cima atirando e aí você caiu. Daí seu personagem continua atirando. Eu falei, ué, caralho. Tá atirando pra caralho, não tá pontuando? Aí eu vi que você não respondia mais. Ok, gente. Aqui é a CUDA. Ó, achei um teddy bear aqui, ó. Show de bola. Quatro teddy bears. One at a time. Um de cada vez. Ó, iniciar o link pad, ó. Pronto, já linkei aquela parada lá que a gente precisava linkar. E aqui que vai pra caixa, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa dentro dessas cabanas. Nada nessa. Também não é nada. Ok. Bom, deixa eu voltar lá na... Voltar lá na coisa, na KN. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui que eu linkei lá. Ah, já entrou? Deve ser aquele... Aquele lance de linkar, não é aquele lance de que eu caí lá? É, não. Provavelmente sim. Só quero ver se aquilo vai me levar pro P.E.K.A. Punch. Ou se é alguma outra coisa diferente. Eu tinha que ter um atalho daquele lado do mapa pra esse lado que eu tô indo aqui. Talvez a porta que eu abro lá seja esse atalho, mas... Se não tiver, puta merda. Cadê o stamina up nessa porra? Ainda tem um clear debris que você deu que a gente... Na verdade tem dois clear debris que eu não sei o que aconteceu. Aquele que você deu lá no comecinho lá de 2000. Que não abriu nenhum perk no spawn. E agora quando você caiu eu abri outro de 2000. Outra maquinazinha de 2000. E... Não sei o que que abriu. Ah, é sério que eu tenho que voltar lá no coiso? Ah, foda-se. Meio do round eu vou lá. Pra cá não abriu nada, né? Tá. Tá pronto aí? Vou matar, hein? Tem que encontrar o zumbiço. Pô, tô esquecendo de comprar os chicletes. Eu tô com uns chicletes mó pês, véi. Quer dizer, na verdade não tanto assim porque não tenho... Eu não vou comprar que é desperdício. Eu vou perder o chiclete mesmo. Não perde. Eu vou perder porque eu vou cair na partida. Não, mas não perde. Tipo, você não perde da sua conta lá. Tipo, você tem um chiclete desse. Você pode usar aqui e ele vai continuar existindo na próxima vez que você jogar, entendeu? Ah, é no custo ele não faz nada? Não faz nada. Pelo menos no único mapa que eu joguei. Ih, eu abri um palhaço aqui das trevas. Ai, ai! Tá bem, japonês. Brincar com o palhaço. Caralho! Vai brincar com o palhaço, japonês. Vai tomar no cooper de todos os meus punks, filho de uma puta! Que arma é essa ali? Que arma é essa ali? Que arma? Na onde? Sai da minha frente. Tem uma arma na parede. Eu não vi nada. Ui, vivíssimo. No palhaço tem uma arma? Tem. Eu quase tentei comprar, mano. Só que você já estava todo fodido. Eu falei, melhor não. Se você chegar perto, ele te dá muito dano. Muito, muito dano. Eu percebi. Só que não é insta-kill. Muita, mata, mata, mata! Pô, não dá, mano. Eu vim slideando. Calma, calma, calma. Calma que agora eu estou sem Jugger. Pô, você é o único armado que vem slideando. Entendi. Porra, se eu paro pra atirar ali, eu fico preso, mano. Eu estou armado, mas já é round 12 e eu estou sem... Nossa, tem um caminhão aqui, ó. É, eu tenho que esperar eles passarem. Para eu poder ir aí. Outra leva. Caralho, que palhaço desgraçado. Nossa, ainda está na metade. Parou de vir, zumbi? Tem um vindo. Tá. Falei que ia morrer, não falei? Ué, morreu? Caralho, sua vida estava na metade. Eu acho que estava, só se eu vier errado. Ah, esse monte de mato na frente, o mato atrapalha muito. Eu devia ter olhado no rand, gente. Caralho, eu não consigo jogar esse mapa, mano. Vai virar um round, você vai cair de novo. Se eu cair, eu não vou voltar, não. Você vai terminar essa porra sozinha. Ah, eu vou voltar sim, senhor. Cala sua boca alada. Vai se escuder, velho. Fui. Nossa, que arma com barulho horrível. É. Opa. Opa. Ai, 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 ai. Parabéns, velho. Ah, esse mato é ridículo, Sosset. Você é muito bom. Por que você ficou parando, andando, olhando, igual um retardado? Eu queria ver qual drop estava para o lado certo. Porque eu não queria pegar o de tempo. Eu só queria pegar o de munição infinita. Daí eu quis olhar para ver por onde, por que ângulo eu tinha que pegar. Mas aí... Ótima decisão. Cala a boca, você fez zero kills aí, ó. O cara tem zero kills, mano. Ah, mano, vamos jogar de novo, velho. Não fode isso, Mauro. Ah, não acredito, cara. Ah, velho. Eu quero jogar. Eu não consegui jogar. Vai se fuder, mano. Pior que é aquele tipo de mapa que... Puta merda. Tem que juntar muito ponto para fazer tudo, velho. Ah, mas a gente vai de boa e knife rapidinho. Cair de novo ou não, né? Não caiu. Bom, estamos de volta, né? Começar tudo de novo. Eu vou me armar todo. Vai deixar a internet, vai deixar eu jogar. Vou comprar boi knife, vou comprar o punk. Vou comprar o jugger e vou cair. Ah, vai se ferrar. Estou muito triste, cara. Tudo culpa daquele palhaço das trevas, Sucete. Ah, você que foi se meter com o palhaço, mano. Caralho, eu achei que o palhaço ia me dar um perk de graça. Alguma coisa, não. Ele só tirou todos os meus perks mesmo. Ah, ele vai te... Ele não tem motivo nenhum para te dar nada. Caralho, nem para me matar. O que eu fiz para ele? Já atirei, já. Você atirou no rádio? Já também. Já até peguei a pistola do chão. Está muito atireiro. Atirão para caralho você, hein? Tanto que eu matei o zumbi antes da facada. Tomar no cu, odeio fazer isso. Vou roubar o caralho, bem feito. Droga, você é um idiota, Sucete. É, ladrão de merda. Nossa, eu acho que eu vi uma alma alimentando aqui, ó. Para baixo. Como se tivesse uma caveira embaixo da gente aqui, ela foi para o chão. Vou matar um zumbi. Ah, não. É a faísca. Olha lá. Vai dar um cucu. Você está com mais ponto que eu. Foda-se. Droga. Out. Paros. Ah, falta um só. Falta um só. Boa. Minha vez. Ok. Bom, tabela. Já estamos de boa em knife. Agora a gente junta ponto rapidinho. Vamos passar... Agora que a gente já sabe que tem que abrir, vamos passar round voando até o 9. No 9 a gente salva um e sai comprando a porra toda. Foi o que eu sempre sugeri. Você não... Não, mas a gente não sabia nada, né? Agora a gente sabe as coisas. Sabe direto onde a gente tem que ir para abrir o Jugger. Já sabe que não pode tocar no Palhaço das Trevas. Muito bom aquilo, viado. É, né? O pior é que você me reviveu e eu ainda estava na área dele. Então eu nasci morrendo já. Engraçado. O meu personagem deu um pulo. Beleza. Apontamos bem. Apontamos bem. Tem que vir um double points, mano. Tá aqui o inútil. Na verdade só atrapalha que a gente não pontua na pistola. Exatamente. Ah, é sério? Você quer passar agora? É claro. Eu nunca saio. Ai, eu não quis sair. Ele andou sozinho porque eu virei a câmera. Mas sempre acontece isso no multiplayer, vagabundo. Eu fico lá até o desgraçado sair. Você é os caras que eu odeio, mano. Odeio, mano. Eu odeio também, exato. Filha da puta, quer passar na hora que eu estou passando. O pior é que sempre quando você acabou de matar uns dois, está com dano, vai recarregar e o cara trava você na porta. Nunca é tranquilão, tranquila a situação. Estou esquecendo de atirar. Ah, está munição infinita. Meu Deus. Sou um idiota. Não estou atirando na munição infinita. Perdi muito ponto. Cadê? Beleza. Foda que a gente tem que abrir para cá por causa da energia, né? Tomar no cu. Tem que abrir os dois lados, anyway. Um lado é o jugger e o outro lado é a energia. Cada um vai abrir em um lado até parar. Boa, garoto. Esse garoto. Acerta a facada de merda. Eles dá raiva essa facada, mano. É, o cara está na janela e eu não consigo acertar ele, às vezes. Olha lá. Está dando rage lá no fundo. Acabou. Beleza. Round 7. Não veio round de cachorro ainda. Deve vir agora. O que eu falei, mas... Round 7 sem cachorro é muito difícil. Acho que 7 é o máximo. Se não vier no 6, vem no 7. Mano, tem um zumbi parado bugado aqui de joelho? Tem. Ele não está bugado. Ele morreu assim, coitado. Ele está aí ainda. Essa que a gente está. Eu não. Eu quer dizer, eu, né? Nossa, o cachorro passou. No meio da porta, mano. Eles atravessam a porta. Já percebeu essa porta aqui? Eles conseguem atravessar a gente. Ui. Pera aí, não. Olha lá. Eu vou ir abrindo para esse lado do jugger aqui, que é mais caro. Eu estou com mais grana. Tá, eu já vou indo para cá, então. Eu vou alimentar essa caveirinha aqui. Ah, é. Tem essa maldita caveira. É, vai alimentando aí que eu vou alimentando daqui. Tem uma para cá também. Não esquece de pegar os bagulhos que a gente já tinha pego antes. Os teddy bears e derivados. Lembrar onde fica cada um, né? Ai, 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 ai. Eu estou rápido e para dar a facada, às vezes eu erro feio, mano. Aquela botinha, tá ligado? Aham. Beleza. Ai, morri. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tomei um double tapa muito double tapado, velho. Você não está ligado. Vou tentar chegar. O foda é que é bem longe. Pode vir, vir, né? Porque aqui eu já matei geral que estava no caminho. É, só tem cinco só. O problema é só eu chegar a tempo. Se eu chegar a tempo, ótimo. Ui, ui, double tapa. Meu Deus. Vermelissíssimo. Boa. Bom, o Jugger já vai estar aberto já. Tem que ligar a energia agora. Vai abrindo para lá. Eu já vou deixar ele aberto. E aí, vai abrindo.